Bom galera, voltamos aqui com a parte final do castelo 1. Beleza, já pegamos tudo que a gente precisa, deixa eu só conferir meu equipamento aqui. Beleza, só terminar de explorar essa parte, a gente já termina o castelo e já vai pro segundo castelo. Eu falei que a gente ia terminar o castelo no vídeo 5, mas o vídeo 5 ficou muito longo devido a exploração, certo? E pra lembrar galera, a gente, galera, a gente está com o patrocínio de uma loja online de produtos importados, Nerd Legion, produtos lá estão com preços muito baratos. E, além disso, quem quiser usar o cupom aqui do canal é o Wander, tá? Ganha 10% de desconto nas compras acima de 100 reais, beleza? Produtos de ótima qualidade com garantia. Dito isso, vamos lá, galera. Trocou uma espada aqui, mano, no cemitério. Só vamos por baixo aqui. Pra ir completando essa parte. Errei o Taut do... Deixa eu bater. Errei o Taut do ataque, cara. Não vou trocar de... Some. Isso. Só pra completar aqui. E a gente vai ter que voltar ali em cima, de um jeito ou de outro, né? O bicho deu respawn, cara. Vou pegar esse aqui. Aqui eu nem vou pegar, que eu já tenho. Beleza. Eita. Tô ali por cima, que eu acho que... Que eu acho que vai render mais. Pra vocês que são fãs de... Da franquia Castlevania, tem um grupo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Chama Castlevania Brasil. Vou deixar o link do grupo na descrição, galera. Mas só pra quem é fã mesmo. Beleza? Dá uma conferida lá, que a galera é super gente boa. E vamos... Falta uma parte ali atrás. Um save point. Pra me recuperar. E aqui eu já vim. Caramba. Tô ficando doido. E aqui eu já vim. Aqui tá acabando. Vamos aqui desviar do monstro. Pra andar mais rápido. Beleza. Vou pegar aqueles equipamentos ali. Porque podem... Virem a ser úteis. Minha voz ainda não... Vou terminar a série e minha voz não melhorou ainda. Galera, quem não é inscrito. Mas é fã de jogos. Não vai ter só Castlevania, tá? Vai ter outros jogos interessantes também. E se inscrevam aí. Deixem um like. Ativem o sininho. Porque tem vídeo todo dia. Beleza? Faltando uma parte aqui. Deixa eu só analisar uma coisa. Que eu não tirei... Infelizmente, eu não havia tirado a Spike Breaker. E... Acabei levando prejuízo aí na... Na contagem de salas. Pra aumentar a defesa. Infelizmente. Mas acontece. Essa parte aqui... É a parte... Que a gente tem que ativar... As engrenagens. E essas cabeças de medusa, cara. É muito chato. Aqui não tem engrenagem. O que tinha na primeira já? E junta essas arpias pra... E junta essas arpias pra... Faltou uma arpia ali. A gente transformou em pedra. Bom... Não tem mais arpia. Só as medusas agora. E a gente vai ativar essas engrenagens. Tem que bater nelas até dar o clique. Tá abri ali. Tá abri ali. Beleza. Beleza. Demos um clique aqui. Também silêncio. Pra mim ouviu o clique. Opa. Deu um clique de primeira. Acerta a segunda parte aqui. Nossa. Bora passar a gente secreta. Que tem ali na parede. Essa cabeça de medusa amarela. Pra gente virar pedra. É um tag. Beleza. Agora é só a gente ativar as engrenagens. Tá abri ali. Tem que dar o clique em todas as engrenagens. Pegar aqui. Nada muito relevante. Esse steel aqui compensa. E as outras coisas aqui já não... Esse aqui aumenta. Porém, igual eu falei. A walk armor. Ela vai... Ela vai nos ajudando. Na medida que você... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É que abaixa o look. Não interessa. Que já já a gente vai atrás da Cursa e Green. Pra fazer logo, né. Repetindo que eu não sou de usar a Cursa e Green. Porém... Onde eu tenho medo. Porém, como aqui... Pra não ficar tão longo, né. A gente vai dar uma... A gente vai dar uma peladinha com a Cursa e Green. A espada. Faz alguma coisa, né. Eu, infelizmente, acabei... Perdendo ali o... Perdendo minha adaga. Valeu, espada. Às vezes, você é útil. Mais vida. Mais coração. Beleza. Aqui a gente fechou, né. Só... Mais umas partinhas ali. E a gente já... Vai sair desse... Desse castelo. Fui. Essa parte aqui dessas escadas quebradas. Também é bem... Chatinho. 170 de coração. Bom, vamos lá. Ô, meu filho. Veja pra cá. E é cheio de coisa aqui pra quebrar, né. Vamos ver. Vamos completando. Cheio de coisa, mas eu não sei onde estão as coisas. Mas, enfim. Ah, aqui tá ok. Só vou quebrar a parede ali. E a gente prossegue. Pegar a Helene no meio. A Helene, ela deve recuperar bem, né. Na vida. Mas... Mas... Não é tão interessante. Enfim, aqui a gente terminou. Terminamos por aqui. Ixi... Esse boss é fraquinho, né. Boss de começo de jogo. Só que como a gente fez um caminho diferente, né. A gente não chegou aqui. Mas tá bom. 280 de vida. Espero terminar a primeira parte, pelo menos, com 300 de vida. Que eu acho que não vai dar. Save point. Salvarei aqui. Porque vai que a gente acaba errando e acaba matando o Richard, né. Sem querer. E não é pra gente matar ele. Aqui tem uma espada. Ela deveria ser muito boa, cara. Mas... Infelizmente, ela não é. Não, é aqui mesmo. E a escada do começo do jogo. Deixa eu só... Completar aqui. 285. Vou dar um pulo ali pra completar o mato. 290. Ghost card. Creio que é o último, né. Falta do morcego. Não vou lá conferir, não. Mas... Os itens caíram lá embaixo. Aqui a gente já completou. Morram galinhas chatas, né. O que é o último? O que é o último? 2 galinhas com uma... Shield Rude só. E galinha. achei que ia matar com fogo acho que agora acabou essas galinhas o poder da mist, o poder da névoa que faz ela ficar faz ela ficar direto é útil em alguns boss tem uma galinha aqui ainda duas e aqui falta uma parte embaixo da escada onde a gente começou não quero esse poder e aí e aí e aí o latino meio certo agora é o Hitcher e esse castelo esse castelo aqui já era faltou uma parte lá embaixo não tem cabimento e aí 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 Tentando salvar Caramba Boa Tentando salvar A ressurreição do Count Dracula está à mão Hahaha Hahaha Não O que eu fiz? Obrigado, Alucard Por salvar o Richter Alucard? O mesmo Alucard que lutou com o meu ancestor, Trevor Belmont? Isso foi há mais de 300 anos atrás O Trevor foi do Castlevania III? Castlevania? Eu falo Castlevania mesmo Eu acho que foi do III, né? Do... Nem entendinho, se eu não me engano Do Spring 10 Esse eu não joguei Esse eu não joguei Eu acho que Eu acho que a gente completou bem aqui Eu acho que a gente completou tudo Na minha humilde opinião Então vamos... Se faltou alguma coisa Se alguém percebeu Deixem nos comentários Mas vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu não voltarei No primeiro castelo Só se faltou alguma coisa mesmo Uma capa Uma capa Aumenta um pouco A defesa Essa espada Essa espada Ela não tem poder Estranho A roupa Não tem poder E aí Aumenta um pouco Aumenta de Aumenta Aumenta Vamos ver com o tempo de gravação, 26 minutos, galera. Bom, galera, aqui no segundo castelo, o que a gente vai fazer? A gente só vai dar uma explorada e roma a Crisay Green, para andar rapidão isso aqui. Eita. Eu acho que aqui tem uns primeiros inimigos, né? Caramba, fazia tempo que eu não pegava um level up. Esse aqui eu nunca uso. Mas, deixa aí no inventário, né? Só terminei nessa parte aqui e vamos seguindo. Boa, achei que entrava ali, mas não entrou. Iron Ball também nunca uso. Inemigo que tá mais fortinho, né? Oh. Hmm. Sword of Dawn. Essa espada invoca inimigos. Eita. Eita. Mandei de castelo ou o Totsune parece que ouro? Vamos ver o que falta. Falta pouco aqui. Vamos pra frente. Beleza. Essa parte tá completa, mas não perde um pouco complicado. Eu acho que eu vou ter que trocar de arma. Vou ter que voltar pra Shield Hood. Shield. 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 Debrado card. Mas, porém, a gente... Creio que a gente não vai voltar lá. Aqui é só pegar os... Os cinco... As cinco partes do Drácula, né? E a gente pode enfrentar ele. Mas, como a gente quer completar o mapa... Aqui é o teleporte, eu já vou abrir ele. Caso haja necessidade de voltar aqui. Bom, era o que eu suspeitava que era um teleporte, mas não é. Mudando o equipamento aqui, meu. Sword of Dawn. Cadê o... Nosso Shield of Dawn. Beleza. Aqui é a primeira parte do Drácula, né? O anel do Drácula. Enfim, tem a parte ali embaixo, ali, que é o teleporte. Vou lá, só abrir ele. Lightning Male. Excelente, excelente. Aqui sim, eu vou ter que voltar aqui sim, porque não vai ser o caminho que eu vou fazer. Que o meu objetivo é rumo à biblioteca. Porque a gente tem aqui, né? Que tem uns questionezinhos. E a gente vai lá pro Colosseu Invertido. O meu objetivo é... E a sala... O meu objetivo... É... A biblioteca primeiro. Porque pra essa série, eu vou querer muito a Chris Aigreen. Deixe-me ver uma coça. Não. O cara, dá muito dano. E eu também dou muito dano. Cheguei até no level legal aqui. Deixe-me abrir a passagem aqui. E a gente já vai fechando o mapa. E aumentando a defesa com a Walk Armor. Espera a armadilha cair. E a armadilha cair. Vamos testar aqui. Destruir a bomba dele com o Shed World. Nem sabia que tinha como. Tá ok. Estamos completando aqui. Faltou a parte de baixo ali, né galera. Aqui não tem nada, logicamente. 204 corações. Partinha chata, né. Aqui é um pouquinho complicado. Aqui é as torres, né. Pra gente abrir a parte do relógio lá. Fazer aqui primeiro. Depois a gente faz as engrenagens. Mais um pouquinho de coração. 219. Cara, tu deu respawn aonde, velho? Nem mudei de cenário. Mais um pouco de life. Aqui a gente vai precisar muito. O cara tá dando respawn, velho. Squash, que não aguento? Coleco. Vamos vou pegar. Eu vou pegar o grupo. Eu vou pegar. O que é isso? Tive que aqui. O que é que eu tenho que pegar. Esse aqui é um coração. Pode pegar, né. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Se alguém é um cara de inimigo. Eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Beleza, eu vou matar, nem vi a medusa, vamos atrair esse pessoal para cá, a frequência de medusa aqui é maior. Não posso errar no botão aqui né, aí pega os três, boa, bom, aqui a gente fez, deixa eu ver as engrenagens aqui, para, beleza, aqui tem uma, ela fez play, ele tem outra, mas que caramba, mas que é de sacanagem, olha isso a frequência de medusa rede aqui, beleza, beleza, não, 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 não O que foi, hein? Agora é só a gente passar de lá, que eu vou passar como nela, ó. Beleza. Pronto, concentração agora, é só essas engrenagens. Foi. Tem mais uma aqui, eu tenho certeza que tem mais uma. Tem mais uma aqui. Só falta tu, filha. Só você dá um clique. Paciência que chegaremos lá. Agora vamos lá, que provavelmente deve estar aberto. Nessa espada eu não bater mais nenhuma engrenagem. Tá aberto. Beleza. Agora a gente vai de névoa, ó. Porque aqui é muito chato. E... Beleza. Beleza. Passamos. Bom, ali, a gente está levando tudo pronto para trás. Aí vem um cavalinho chato, que eu estou sem mana. Aqui ele não me pega. Tá quase aumentando a mana e eu já vou poder fazer aqui. Mas eu vou pegar o... Capacite do Alucard. Beleza. Vou pegar o meu cavalinho chato. Trouxe. 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 Faltou uma parte lá, mas é bem simples. Bom, enquanto recupera a mana, eu vou caminhando por aqui. Tá, ok. Faltam três partes, né? Sendo uma aqui embaixo. Agora temos duas. Karma Coin. Beleza, fechamos aqui. Ah, ali tá faltando uma parte ali pra trás, né? Uma sala. Hum, não é uma sala. É a parte que eu não desci. Eu passei de neto. Beleza. Tá tirando bastante milho, hein? Tá tirando bastante milho, hein? Não vou trocar. É, agora tem que subir de qualquer forma. Pra completar aqui. Beleza. Um save state aqui, né? 322 de vida, tá? Tá razoável. Aqui. O que que temos aqui? Eita. Tô meio perdido aqui, mas tranquilo. Faz um tempinho que eu não jogo, então normal. Um anel pra gente vender. Um anel pra gente vender. Fiquei mortal. Ele fechou. Descubrindo. Vou. Vamos seguindo aqui. Aqui é a... o teleporte, né? Level up aqui dá muito XP. Level up. E aqui é a famosa biblioteca. Bom, galera, aqui a gente vai começar a caçada a Crusade Green. Então, vamos continuar no próximo vídeo, que agora vai demorar um pouco para pegar Crusade Green. Então, vai... Só no próximo vídeo mesmo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Quem ficou até o final, deixa um like. Muito obrigado. E tamo junto.